Foi mal, cara, mas eu sou atrasadão. Minha mãe tá me esperando. É só a mãe pode esperar. O que eu tenho pra falar pra você é muito mais importante. Na boa, cara, eu não sei o que a gente tem pra conversar. Sobre a Júlia. Júlia? É. Um pouco antes do acidente, a Júlia ligou pro Telca e ela falou que ouviu uma conversa sua. Eu ouviu várias conversas minhas, ela é minha namorada. Mas nessa conversa você confessava que sabia que o meu irmão era inocente. Não, cara, acho que foi alguma confusão. Não tem confusão nenhuma, cara. Eu quero saber o que você tá escondendo de mim. Como eu já disse, eu não abro mão de ficar com a minha neta. Nem que eu tenha que lutar na justiça. Mas na justiça, briga pela guarda da sua neta vai ser uma guerra. Eu sei, e daí? E daí que vão te acusar do que você fez e do que você não fez. Calma, Luísa, assim não adianta. A dona Natália tá no direito dela de querer ficar com a guarda da neta. Claro que estou. E não adianta fazer joguinho comigo, não. O que que é? Sua advogada é a masinha ou o senhor é o bonzinho? Eu tenho rua, sou vivida comigo, essa história não cola. Não é nada disso. Eu também acho que o Fred não tem condições de criar essa criança. Por mim, o melhor era você ficar com esse bebê aí e pronto. Interessante ver como o senhor tem pouco afeto por esse bebê. Eu só tô... Só quero o melhor pra essa criança. Só isso. Pro meu filho também, naturalmente. Eu não tenho medo de você. Nem te deu satisfação nenhuma. Deve sim. O Theo tá cumprindo pena por um crime que ele não cometeu, cara. Isso me dá o direito de cobrar a verdade. Cara, eu sinto pelo Theo. Ele mesmo pode falar que a gente sempre se deu bem. Então por que você tá fazendo isso com ele, cara? Por que você tá prejudicando o Theo desse jeito? Não é nada disso. Arthur, olha pra mim. Cara, pensa na consequência do seu silêncio. O Theo é inocente, Arthur. Já falei que tem nada a ver com isso. Esse papo que a Juli viu foi algo mal entendido. E chega de conversa. Tá bom. Então eu vou lá em cima ter uma conversinha com seus pais. Você quer falar com os meus pais? Há pouco tempo você não falou que você ia ser pai? Isso tudo não passou de mentira? Então eu quero ouvir agora o que eles vão dizer sobre essa história aí que a Juli contou. Isso não tem nada a ver com isso. Assim como o meu irmão não tem nada a ver com a pedrada na cabeça do Fred, cara. A Juli queria contar a verdade. Você vai mesmo encontrar ele? É o último desejo da Juli antes de morrer? Ela não tem esse direito, mãe. O Fred é o pai. A criança tem que ficar com ele. Essa mulher não tem a mínima chance de ficar com a minha filha, mãe. Pior é que tem, filho. Por causa da sua idade. E também por causa da sua epilepsia, né? Mãe, eu não tenho culpa de ter ficado epilético. Não é justo eu ficar sem minha filha por causa disso, né? Eu vou cuidar direito do bebê, eu juro. Isso mesmo, Fred. E eu garanto que você vai ser o melhor pai do mundo, viu? Valeu, Catarina. E você, mãe? Vai me ajudar a ficar com a minha filha? Só se você me prometer uma coisa, filho. Que você não vai desistir no meio do caminho. Que você não vai ficar com peninha de si mesmo quando tiver que cuidar da neném chorando a noite inteira. Ou então quando você quiser sair e a criança estiver com febre. Filho, criar filho é coisa pra adulto. Não é coisa pra criança. Você promete? Prometo, mãe. Eu não vou desistir nunca. Eu quero a minha filha. Ela vai dar um sentido na minha vida. E eu sou o pai dela, caramba. Então eu prometo pra você que eu vou arrumar o melhor advogado do mundo porque essa Natália não vai levar a nossa Julinha pra lugar nenhum. Ai, porta-mala não quer fechar? Sabe o que é, dona? É que eu não entendo muito de mala não, sabia? Eu me ensino. Como assim? Desculpa, não. É que eu achei que o meu brinco tivesse caído aqui dentro. Eu acho que eu já desconfiou onde é, sabia? É? Olha aqui. Assim, sem tocar, só no olhômetro. É a espiroqueta do fuzuê que soltou do cabeçote, sabia? Ai, era o que eu imaginava. Então, tá vendo esse buraco aqui? Aqui tem uma peça que encaixa perfeita. Meu Deus, onde é que eu arrumo essa peça? Ah, deve ter uma oficina mecânica aqui perto, sabia? E aí eu vou ter que ficar falando besteira até o fim do mundo, é? Como assim? Michael, sim. Tá doida, dona? A gente mal se conhece. É? E tem jeito melhor de se conhecer? Não, não, não. A senhora é a esposa do seu Carlito, o diretor do clube, hein? Minha esposa. O Michael tava me ajudando a consertar o capô do porta-malas. Carlito, um mino de ouro. Ah, se ele tivesse assinado o contrato comigo, ele valeria muito mais que ouro, tá? Mas olha, se você precisar conversar, eu tô por aí. É só me procurar. Opa, de novo na hora. Bye-bye, Michael. A gente se vê. Cada uma que me aparece. Cara, vamos lá, tu. Faz o que é certo, cara. E você ainda pode sair limpo dessa história. Em respeito ao amor que você sentia pela Júlia, pela memória dela, cara. Fala a verdade. A Júlia não mentiu. Não, né? Não. Então vamos lá, tu. O que aconteceu naquela noite que o Fred tomou uma pedra na cabeça? Quem fez aquilo com ele? Quem é o culpado de verdade, cara? Eu vou te contar, Pedro. Eu vou te contar o que aconteceu.